E se eu falar que é assim que as coisas funcionam Quem não conhece até pensa que eu que sou o sem vergonha Basta ela brigar com o boy que ela me aciona Fala pra mim que tá cansada, que tá boladona E quer sair, se divertir há mais de uma semana Ele só quer coçar o saquinho, então joga ele de lona E brota na minha base, monta em cima e flexiona E vem na direção, vai, pula em cima e flexiona E brota na minha base, monta em cima e flexiona E vem na direção, vai, pula em cima e flexiona Conta várias histórias, tristes de manhã me abandonam E brota na minha base, vem na direção E vai, pula em cima e flexiona O refúgio dela é eu porque sabe que o pai dá conta O refúgio dela é eu porque sabe que o pai dá conta E brota na minha base, monta em cima e flexiona E vem na direção, vai, pula em cima e flexiona Brota na minha base, monta em cima e flexiona E vem na direção, vai, pula em cima e flexiona E se eu falar que é assim que as coisas funcionam? Ah, quem não conhece até pensa que eu que sou sem vergonha Basta ela brigar com o boy que ela me aciona Ah, fala pra mim que tá cansada, que tá boladona E quer sair, se divertir há mais de uma semana Ele só quer coçar o saquinho, então joga ele de lona E brota na minha base, monta em cima e flexiona E vem na direção, vai, pula em cima e flexiona Brota na minha base, monta em cima e flexiona E vem na direção, vai, pula em cima e flexiona Contra várias histórias, tristes de manhã me abandonam E brota na minha base, vem na direção Vai, pula em cima e flexiona O refúgio dela é eu porque sabe que o pai dá conta O refúgio dela é eu porque sabe que o pai dá conta Brota na minha base, monta em cima e flexiona E vem na direção, vai, pula em cima e flexiona Brota na minha base, monta em cima e flexiona E vem na direção, vai, pula em cima e flexiona Vai, pula em cima e flexiona Vai, pula em cima e flexiona E vem na direção, vai, pula em cima e flexiona